Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cheguei na balada doidinho pra diritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchau-tchau Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste a mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchau-tchau, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero Diu, eu quero Diu, eu quero Diu É isso aí galera, esse é o povo rico do João Lucas e Marcelo, Chuchacha! Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá na clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Chuchacha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma graça sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, o bocadinho já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o Chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero Chuchacha, eu quero Chuchacha Eu quero Chuchacha, eu quero Chuchacha Eu quero Chuchacha, eu quero Chuchacha 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 Eu quero Chuchacha Chuchacha Chuchacha